E aí galera, agora já chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui para vocês Sim galera, Simpsons Reach and Drum Voltamos aqui com a nossa série de Simpsons E dessa vez eu estou nesse cemitério maluco aqui galera Só que não, é, só que sim, eu estou no cemitério Bom galera, a gente parou aqui com a Marge, tá? A gente está com essa roupa de presidiária Eu não troquei a roupa, eu deixei porque eu achei maneiro essa roupa galera E a gente vai fazer aí a quarta missão com a Marge Então a gente precisa falar com esse véio aqui Vamos falar com ele Eu não vou ouvir cutscene porque eu não estou muito afim de ouvir cutscene A gente tem que, pelo que eu sei, bater uma corrida com o xerife ou alguma coisa do tipo Tá? Então vamos pegar um carro aqui e vamos ir para lá para o lugar onde a gente tem que ir Tá bom? Vamos entrar nesse carro aqui Eu não sei se é muito longe, acredito eu que não seja tão longe Mas tudo bem Vamos que vamos Deixa eu ver onde é que é Vamos que vamos Fazia um tempo aí que eu não trazia a série de Simpsons aqui para o canal galera Eu andei meio por fora, né? E acabei esquecendo, acho que largando um pouco da série de Simpsons Eu estava bem empolgado Ah, quer dizer, estou bem empolgado com GTA Como é que é que aconteceu? Por que deu reter missão? O que tem que fazer? Eu acho que tem que pegar o... Eu tenho que pegar alguma coisa... Ah, tá Tá, tem um carro de polícia ali Ah, tá Entendi agora, agora entendi Então vamos lá atrás daquele carro de polícia Isso não está para acelerar, cara No... No W Está para acelerar nas flechas Então acaba meio que me perdendo um pouco Se eu começar a errar muito Eu vou trocar esse comando Nossa Voei Voando de carro Esse vai ser o título do vídeo Aí, sai Sai que eu vou te ganhar A gente tem que ganhar dele, eu acho, na corrida Acha não, né? Qual corrida que a gente tem que fazer que a gente não tem que ganhar? Haha Aí, completemos a missão, galera A missão mais fácil que eu fiz na minha vida Haha Completemos aí Foi bem maneiro Foi fácil e maneiro, cara Isso é bom Então vamos descer do carro aqui E vamos... Vamos de novo aqui, cara Eu acho que... Aqui eu não sei se a gente já completa a missão Ou se ele dá outra parte Né? Pelo jeito é outra missão já Então vamos que vamos, galera Vamos que vamos Porque o negócio está frenético Galera, eu queria dizer para vocês Que esse vídeo é mais um oferecimento aí Do YouTuber Center Que... É um site aí Que está me ajudando bastante na divulgação E Gamer Experience Que é um site muito maneiro Que você encontra muitas coisas legais lá, galera Então eu acho que era isso, galera Muito obrigado mesmo A toda essa galera que está me ajudando Meus parceiros aí de boxe Né? Todo mundo está me dando Muito, muito apoio mesmo, cara Todos que assistem os meus vídeos aí Já estamos aí em quase mil inscritos E... Nos mil inscritos eu vou fazer Especial mais épico de todos Uma surpresa aí Que... Eu acho que vocês vão gostar Não sei se vocês vão gostar Mas... Vai ser meio... Vai ser... Realmente vai ser uma surpresa Vai ser meio curioso o negócio Cara, eu nunca... Eu nunca sei quando é de tempo Troço Vou perder, ó Eu nunca olho pro tempo da... Nossa, botei a mão na frente Aqui da minha boca Eu nunca olho Quando... Ah, meu Deus Eu nunca vejo se a missão É de tempo ou não E daí eu acabo me perdendo assim Mas então... Vamos lá Porque esse negócio é de tempo Então a gente não pode... Ai! Ratear muito Nossa Olha isso Só eu consigo andar em duas rodas Com um carro No Simpsons Rich and Run ainda, cara Se fosse um GTA, cara No GTA tu pode tudo Mas no Simpsons, cara Andar com duas rodas É meio tenso Pra onde é que a gente tem que ir? A gente tem que ir pra lá Pra aquele negócio que tá piscando Mas parece que ele tá em movimento Não entendi Mas vamos... Azar Vamos de novo Vamos até conseguir A gente já completou uma Então essa é a quinta missão Eu acho com a Marge Logo, logo a gente já vai zerar o jogo, galera E... Vou ficar muito contente Meu primeiro jogo zerado aqui no canal Mas eu acho que uns 3, 4 vídeos Eu consigo zerar já o game Acredito eu Então... Tomara que seja que eu consiga mesmo Fazer isso Nos próximos vídeos Vai ser uma conquista Muito legal pra mim, cara De zerar um jogo no meu canal Isso é bem legal mesmo Tem que ir ali naquele carinha ali Aí, pelo que eu vi Deu? Então vamos descer do carro E vamos ali falar com ele, cara Eu não sei o nome do personagem simples nenhum, cara Só os principais Então, por favor Não briguem comigo Vamos passar aqui Tem que subir no veículo Mais uma vez As missões de Simpsons De Simpsons Basicamente é tudo por veículo, né, cara? É tudo por... Tipo, se baseiam tudo em subir em veículos e coisas do gênero, né? Missões por tempo e coisas assim Eu não sei Eu acho que o negócio é por aqui É Tem que bater nele Fugir Despistar Ah, ele vai Dropando as coisas Então a gente tem que Ir pegando as coisas aí Acredito eu que não seja por tempo Não tem Nenhuma Barra de tempo Ou coisas do gênero Por aqui Ele só tá dropando os itens Então, enquanto ele tá Dropando A gente tem que ir pegando Só que a gente tem que cuidar Pra não se distanciar muito dele Porque se não Essa barra verde Que tá aparecendo aí Vai acabar E se essa barra verde acabar A gente vai acabar Perdendo aí O negócio Então, basicamente Era isso Não é difícil É mais difícil Quando é por tempo Quando é por tempo É bem mais Complicado E aqui ele ainda avisa Quando dropa algum item Aparece No canto esquerdo Da tela aí Bem no meio da tela No canto esquerdo Aparece Quando ele dropa um item Então Não é difícil não É só Mais coordenação mesmo E vamos que vamos Ali ele já dropou outro item A gente tá meio que Se distanciando dele Eu não sei pra onde é que ele foi Vamos arriscar por aqui, cara Tomara que ele tenha ido por aqui Ele não foi por aqui O maldito E eu vou perder Droga, droga Perdi É Mas, enfim Agora, basicamente A gente já sabe o trajeto dele Eu acabei pegando Aquele caminho errado Mas É bem Não é difícil não a missão Galera Não é difícil a missão Então acho que nesse vídeo A gente vai conseguir fazer Duas missões No mesmo vídeo Isso é muito Muito bom pra nós Muito bom mesmo Porque a gente tá Tá sendo bem complicado De fazer duas missões No mesmo vídeo Porque normalmente As missões Estão demorando Bastante Pra ser feitas E a gente tá Tá bem complicado Mesmo a coisa De fazer missão Nos vídeos Mas eu acho que dessa vez A gente vai conseguir fazer Duas missões No vídeo Eu não vou cortar Tá galera Porque Como vocês sabem Eu não gosto de corte Pelo menos nessa série É claro Em outros vídeos Eu faço alguns cortes É óbvio Todo mundo faz Mas nessa série Eu não me lembro Nenhum vídeo Que eu tenha cortado Então Isso é meio Meio curioso Nessa série Eu nunca cortei um vídeo Nessa série Então É meio estranho isso Meio estranho Mas Tá de boa galera Tá de boa Vamos entrar aqui Aí conseguimos Vamos arrumar o nosso veículo E já vamos deixar ele aqui Meio que pronto Pra gente sair reto aqui Vamos deixar bem retinho aqui Deu Então vamos sair do veículo Vamos falar com o tiozinho E a gente vai ter que pegar Os itens que o carro Tá dropando Acho que agora A gente consegue hein Então vamos lá galera Vamos falar com o anão aqui Vamos subir no nosso veículo E vamos que vamos Atrás daquele carrinho Maldito E a gente vai conseguir Aí pegar Né Os itens Na impressão minha Ou a Marge Tá caminhando Meio estranho Por causa daquela coleira No pé dela Caramba Que louco isso Dropa já Tem que dropar já Tá Vamos seguindo Vamos seguindo de boa Na lagoa Aqui ele dropou Opa Opa Aí Tá de boa Tá de boa Peguemos o item Ali ele dropou outro Não Fica aí Aí Demos a volta Boa Ele é cheio das mães Ele fica dando voltinha Entrando em curva Bem fechadinha Para realmente tentar aí Nos despistar Né Ele é bem Bem esperto mesmo Cara Olha aí Olha a curvinha Olha as curvinhas Aí o cara acaba se perdendo Então isso aí Tem que se ligar O cara tem que se ligar Ainda mais que Esse aqui não é um carro Muito bom não Ó Aqui a gente pegou ele Boa Isso é bom A gente já fica no ladinho dele Recuperemos aqui O que a gente tinha perdido A moral É tu não acelerar muito Se acelerar muito Acaba se perdendo E ó Acaba Meio que Se descontrolando Perdendo o controle do carro Olha aí ó Bati no caminhão de lixo Agora ele já dropou outro E a gente tá se afastando dele E isso é o que a gente Não pode fazer Então vamos lá Vamos que vamos Eu tô fechando em tudo Quanto é carro Aqui ele dropou mais um item O meu erro Antes foi ter entrado por ali Né A gente perde muito tempo Entrando por lá Né Nossa Olha onde é que ele dropou Peguemos Por onde é que ele tá agora Tá ali Aqui Peguemos outro Já era Completemos aí Agora a gente tem que retornar Lá aquele lugar Onde a gente tava E provavelmente A missão vai acabar Só que o problema é A gente tem que chegar A tempo Né Isso é um detalhe Bem importante aí A ser adicionado Né A gente tem que chegar A tempo Ah não Peguemos polícia Ai Droga Peguemos polícia O que que tem que fazer Agora Tem que matar Eliminar Tem que eliminar O carro E eu tô com polícia Peguei polícia Na missão Essa droga Né Eu não sei Basicamente O que tem que fazer Eu não sei se tem que matar Tem que despistar ele Sim ó Conforme a gente vai escapando A barra de De Vermelha ali ó Vai diminuindo Então provavelmente A gente tem que despistar ele Conseguir fugir dele Pra completarmos aí A missão Aí Completemos Boa Como a gente pegou polícia Apareceu ele Eu acho Acredito que tenha sido isso Não sei Eu acho que aquilo ali Não tava previsto Nessa missão Eu acho que foi por causa Da polícia Ou não Posso tá errado também Mas enfim Vamos por aqui Por onde a gente tava indo Ali tem uma saída Vamos entrar por aqui Bem no mesmo lugar Onde a gente tava indo Eu acho que talvez A gente Tenha alguns carros Né Que Fiquem nos perseguidos Seguindo a caminho Desse Não 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 vou encapotar o carro Aqui não Cara Esse carro tá afim De capotar comigo Então a gente tem que ir lá Pro cemitério Eu acho Lá pro veinho Eu não sei Se onde é que fica ele Aí completemos Cheguemos aqui Ah é aqui O cemitério foi a outra missão Então vamos descer aqui E vamos falar com ele Eu acho que aqui A gente já acaba a missão Aqui galera Aí Dirige até Não sei aonde Então vamos lá Eu acho que a missão Não acabou ainda É uma missão Bem completinha Não apareceu ali Missão completa Então Não vamos arriscar aí Né A encerrar o vídeo Por aqui E não salvar o negócio Bom A gente tem que ir ali No mercado Pelo que eu vi Vamos ali no mercado Então É shift que corre Control Espaço Não Enter Caramba Tinha um botão Que corria mais Cara Agora me esqueci Desculpe Acho que era W Acho que era W É Enfim A gente tem que comprar Isso aqui Aí Completemos Essa parte Da missão Agora a gente tem que pegar O carro E ir pro velho De novo Vamos ir de carro Caso a gente precise Usar o carro Pra mais alguma coisa O carro não fica Aqui Né Não vamos dar uma de burro Não Então vamos Pegar o carro Já levemos o carro Até ali também Mesmo que esteja Pertinho As áreas Se a gente precisar Usar o carro A gente tá Tem o carro Já na mão Pra usar Então vamos descer aqui Aí Aí Desceu Vamos falar com o maluco Cala a missão Pelo amor de Deus Tô nervoso já Acabou Missão complete Galera Então A gente completou Duas missões Né Nesse vídeo Foi um vídeo Bem lucrativo A Marge Tá viajando Com esse uniforme De polícia E Vamos dar uma olhada Aqui no nosso progresso Galera Não Não é aqui Desculpem Aqui Vamos dar uma olhada A gente fez Cinco missões Da Marge Tá Falta apenas Mais duas Pra gente Completar Todas as missões Principais Com a Marge Tá É claro que vocês Estão vendo aí Que eu não tô fazendo Corridas Eu não tô fazendo As missões Secundárias Do jogo Eu não tô pegando Os cards Tá Enfim Eu não tô fazendo Nada Eu tô tentando Virar Né O jogo Né Apenas com as missões Principais E se eu tiver que fazer Alguma outra coisa Eu vou fazer Mas eu pretendo Virar o jogo Só com as missões Principais Do game Tá bom Então eu acho Que era isso Galera O vídeo vai ficar Por aqui Né A gente conseguiu Aí fazer Duas missões No mesmo vídeo Isso é uma coisa Que eu não consegui Eu acho que uns Quatro ou cinco vídeos Da série De Simpsons Reach and Run Então galera Muito obrigado A todos meus parceiros Meus parceiros De box De canal Todos os que me assistem Muito obrigado Por tudo E a todos mesmo Quem gostou do vídeo Deixa um like Favorito Um comentário Pra ajudar na divulgação E quem não quer perder Nenhum vídeo Dessa série Por favor Se inscreva no canal Ó A Mario está até mancando Com aquela tornozeleira Ali no pé Mas então Acho que era isso Vamos acabar aqui Olhando pra essa Pousada Sei lá o que que é isso Então Muito obrigado Por tudo E a todos Sai daqui véi Não quero tu Essa véi aqui Aí Muito obrigado Por tudo E a todos Valeu Grisada Falou